Doce de abóbora com coco é uma delícia, não é? E neste vídeo eu vou te dar uma super dica para o seu ficar perfeito. Bora para a cozinha? Para este preparo nós vamos precisar de abóbora de pescoço, açúcar cristal, água, coco ralado, leite de coco, cravo e canela em pau. As quantidades você já sabe, estão lá na descrição do vídeo. Limpei e descasquei os pedaços de abóbora e vou cortar em pedaços irregulares, não muito pequenos. Então corte em tiras e cada tira em pedaços. Não preocupe muito, no final do preparo ela será amassada. Na panela já coloquei o açúcar, vou acrescentar a água e já vou ligar. O açúcar já dissolveu na água, já começou até a ferver. Vou acrescentar os cravos, o pau de canela e os pedaços de abóbora. E é só deixar cozinhar até a abóbora mudar totalmente a consistência. Isso vai gastar bastante tempo. A dica que eu quero te dar neste preparo é o ingrediente que anda meio raro ultimamente. O tempo. A abóbora precisa cozinhar na calda por bastante tempo, para ela toda absorver os sabores da calda. Ou então o doce fica com gosto de abóbora cozida com açúcar, que é o que a gente não quer. A abóbora já está cozinhando há algum tempo, já está mudando a aparência, já está escurecendo. É exatamente isso que eu quero. A canela, como está bem grande e já fez o trabalho dela, eu já vou retirar. A água vai secando, você pode ir pingando água de vez em quando. Dá para perceber que a abóbora está super macia, desmanchando mesmo. E eu experimentei, ela está muito saborosa. Já vou entrar com o restante dos ingredientes, mas faça isso quando o nível da água estiver mais baixo, ou você ainda vai ficar muito tempo cozinhando doce. Vou entrar com o coco ralado e com o leite de coco. Dá até para usar coco ralado e leite de coco daqueles de supermercado. Mas é claro que se você fizer seu próprio leite de coco e ralar o coco em casa, vai ficar tudo muito mais gostoso. E eu vou mexer agora até virar uma pasta. Para isso, o melhor é uma colher de pau. Vai mexendo, vai apertando, vai desmanchando a abóbora, até ficar uniforme. O doce vai cozinhando, os sabores vão se misturando, até ele soltar do fundo da panela, como um brigadeiro. Já está quase. Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no canal Nando na Cozinha, curta, compartilhe e clique no sininho, para ficar por dentro das nossas novidades. Sempre mexendo sem parar, continuei cozinhando o doce. Ele ficou mais homogêneo. E olha como está pastoso e bonito. E já soltou do fundo da panela. Você puxa, ele tem uma resistência a voltar. Este é o ponto ideal. Vou desligar, deixar esfriar um pouco para servir. Ah, e o principal, experimentei, está com gosto de doce de abóbora. Não está com gosto de abóbora cozida. O doce se mantém muito bem na geladeira, no vidro bem fechado. E por falar em doce no vidro, o doce é tão bonito, que você pode colocá-lo no vidro e presentear às pessoas que você gosta. Como eu vou servir agora, transferi o doce para essa compoteira, e vou servir com o queijo mais curado, um pouquinho mais salgado. Sirva esta delícia com uma bela fatia de queijo Minas Meia Cura, para equilibrar o doce do doce. E seja muito feliz. Até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí